Música Variedades, tudo em celulares e acessórios, tudo em antenas, Cavalcante e celulares tem para você. Atendimento, garantia e preço baixo pra lhe oferecer. É Cavalcante, celulares, tudo em um só lugar, lá você vai encontrar. É Cavalcante, celulares, é a melhor opção, tá na boca do povão. Cavalcante celulares, assistência técnica especializada. Celulares novos, usados, óculos, relógios, fonés, antenas em geral, acessórios, caixinhas de som, pendrive, cartão de memória, capinhas, películas, artigos para presente e uma infinidade de produtos que você só encontra no Cavalcante celulares. Rua Manuel Jerônimo, número 5, no centro de Groaíras. Em frente à farmácia Nossa Senhora do Rosário. Fones 988416156 ou 994395069.